Aqui é uma matéria do Zanã, outro craque que adentra a madrugada pra deixar a nossa equipe bem informada. Muito obrigado, viu, Zanã. Obrigado você, toda a tua equipe. A imagem já está na tela, o menor foi detido, com ele tinha drogas, ele pilotando moto, é pouca coisa errada. Pra ir neles, vai. Olá, Pop! Noite de terça-feira, noite tranquila até aqui. Agora, aproximadamente nove horas da noite. E, Pop, é a primeira ocorrência que chega pra gente aqui, olha, essa motocicleta aqui, tá vendo? Ela foi apreendida pela polícia, aquele rapaz ali, de ser menor de idade, também foi apreendido pela polícia. E com ele estava, além desta motocicleta, um pedaço de maconha considerável, pelo menos umas 150 gramas de maconha ali. Aquela maconha ali, você ia vender, ia consumir, o que você ia fazer com ela? Eu consumo, senhor. Você usa muito? Uso, sim, senhor, todo dia, diariamente. Trabalha? Trabalho, sim, senhor. Faz o quê? Eu sou ajudante de marmoreiro, senhor. Rapaz, mas e consumir maconha todo dia, sim? Sim, senhor, eu sou viciado, senhor, mas eu não tenho o que falar, não. Agora, você fugiu da polícia por quê? Por causa que você estava com a droga? Capacete, senhor. Estava sem capacete, estava desabilitado, sem documento. Não tinha nada, tinha a moto e a maconha no bolso? Estava tudo errado, senhor. E agora? Agora deu ruim, né? Fazer o quê? Bem, deu ruim pra ele, Pop, porque a moto não tinha documento, ele menor de idade e um pedacinho ali do tamanho de um sabonete, mais ou menos, de maconha no bolso, né? A moto, a gente vê que é uma moto, né? Já, digamos assim, rodada, né? Meio baqueada, levou um tombo aí, deu uma entortada aí no tombo. Falei do tamanho de um sabonete aqui, é quase dois sabonetes, né? Então, mais ou menos, umas 200 gramas de maconha. Se era pra revenda, se era só pra consumo, quem vai definir isso daí é o juiz, é o delegado, enfim. Porque a polícia militar vai registrar o BO aqui, né? E vai levar ali pra Polícia Judiciária Civil e lá o delegado vai entender do que se trata isso aqui. O fato é que ele alega ser menor de idade, e se for menor de idade mesmo, aí a situação muda um pouco de figura, porque aí quem vai falar sobre a situação dele não é nem o juiz de custódia, aí já passa a ser o juiz da infância e adolescência, né? Pois é, 17 anos, não tem 18 completos ainda, segundo ele. Então, esta é a situação. Olha, o pessoal da Rotam viu ele em situação meio suspeita, sem capacete, né? Como é que vai andar de moto sem capacete? Até de bicicleta é bom colocar o capacete, que dirá de moto, que é obrigatório, né, Pop? Aí a polícia olhou e falou, não, não dá pra deixar passar, né? A cabeça dele é redonda, mas não é um capacete. Aí foi atrás dele, ele tentou fugir. E na tentativa de fuga, acabou caindo ainda e facilitando o trabalho da polícia, que chegou e garfou o guri. Com imagens de Neidson Garcia, auxílio técnico de Marcelo Augusto, Wagner Zanã, para o programa do Pop. Obrigado, Zanã, obrigado, meu irmão, você e toda a tua competente equipe que adentra a madrugada.